a sonora com o atleta Iago Senna, que não é filho do Ayrton Senna, né? Nosso glorioso Ayrton Senna. Mas é o Iago, agora falando sério, a gente tem uma final dia 7, você já chegou sabendo que a gente vai jogar uma final no dia 7, que é no domingo, que tem um horário de data marcada, vai ser às 16 horas lá no Castelão. E queria saber de você como é que você está se sentindo, chegou aqui na Bolívia Querida e já está fazendo já os treinamentos, já participou também do jogo treino coletivo, você está sendo bem acionado pelo professor Thiago Mons. Queria saber de você como é que está a cabeça do Iago para esse jogo do dia 7, como é que está o Iago também fisicamente? Me sinto bem, me sinto feliz de estar aqui, fui muito bem recebido, né? Agradecer ao pessoal que me recebeu, tanto do grupo como a diretoria, a comissão, como o professor Thiago sempre vem falando. Na estranha não vai ser o ideal físico, a parte física, a parte técnica, a tática, foi tudo muito corrido, está todo mundo ainda entendendo o estilo de jogo, mas a comissão está passando o maior número de informação possível. A gente também tem tentado dar maior resposta, o respaldo para eles na parte do campo. A gente sabe que o jogo é muito importante, a gente está com a cabeça focada realmente como a final. E a gente está fazendo o que possível, todo mundo tem se dedicado, o grupo é muito bom, a comissão também não tem o que falar. Eu me sinto bem, me sinto feliz, é óbvio a parte física não é o ideal ainda, mas isso a gente vai ganhando aos poucos. E estou muito contente, muito feliz de estar aqui, e o grupo também está focado para essa final, a gente tem certeza que vai fazer um belo trabalho. Tá certo, e dentro das circunstâncias que a gente está encontrando, que é, você já chegou recente, você tem o que, uma semana mais ou menos aqui, né, eu acho? Vai dar uma semana amanhã. Uma semana amanhã ainda, de trabalho, de treinamento, tem que ter essa flexibilidade aí, para assimilar o trabalho da melhor forma possível, do professor Thiago Gomes, O que a torcida do Sampaio pode esperar é que não vai faltar dedicação, não vai faltar comprometimento, não vai faltar garra, isso eu acho que é inegociável, né, a gente sabe que todo trabalho demanda pouco de tempo, entendimento, todo mundo assimilar, isso a gente vai ganhar ao decorrer da competição. Mas para essa final, o que é mais importante, que é o espírito, a determinação, a garra, a vontade, isso eu tenho certeza que não vai faltar, a gente já tem demonstrado nos treinamentos, ainda a gente sabe que em recente, acho que foi a quarta sessão de treino, terceira minha, não sei, também pegou a pausa do Réveillon, mas o que não vai faltar é isso, cara, garra, determinação, vontade, então isso a torcida da Boalier pode ficar tranquila que isso vai ter. Perfeito.